Chegamos ao ano de 2014 2014 Primeira música Quantos momentos sonhando contigo Na tua presença no quarto Guardo o teu perfume que usava Tuas roupas soltas pela cama A tua roupas soltas pela cama Tudo da última vez que você me deixou Tentativa de poder um dia ver você chegar E dando o mesmo amor de antes E dando o mesmo amor de antes Sonhei contigo atrevido comigo ainda brigo Brigo de dizer que tudo só passa de um Desespero dos meus pesadelos que contigo Sonhei contigo atrevido comigo ainda brigo Brigo comigo de dizer que tudo é um passado De desespero e pesadelos que contigo Amanhece O sono chega lentamente Envolve em teus braços Caminhando contigo pelo nosso paraíso Que de tantas vezes recriamos juntos Mais uma noite passou Mais uma noite passou Mais uma noite passou Mais uma noite passou Sem você Ainda brinco comigo Atrevido digo que você ainda está do meu lado Atrevido eu brinco Eu brinco comigo que você está do meu lado Fazendo o amor mesmo antes que a gente fazer amor Todo dia vem usando esse amor Esse amor Que sempre digo e guardo Imaginário